Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer vocês junto comigo para um dia muito especial, que nós vamos estar indo para Miami, uma viagem para Miami, para estar indo com um amigo meu, eu vou agora primeiro na casa dele para buscá-lo, para nós irmos para Miami, mais especificamente para a Coral Gables, para nós pegarmos um carro muito especial. Então, estou muito feliz de compartilhar esse vídeo, desde já não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, que vai ter muito vídeo legal. E para quem não acompanha, está chegando agora no canal, essa daqui é uma parte da minha garagem, então nós temos uma 458, uma Ferrari 458, M6, E63, 911 Turbo S991, né? Entre muitos outros carros, e eu quero estar realmente compartilhando essa experiência com vocês. Então, vamos ligar o carro e vamos lá para a casa dele, para nós podermos viajar para Miami. Vamos ligar o carro. Então, galera, agora caminho, né? Indo para a casa dele para buscá-lo, e eu particularmente estou muito feliz por ele, né? E muito feliz também de poder estar compartilhando com vocês, né? Um momento tão especial, né? Um momento da compra de um carro tão especial. Esse amigo meu já teve, já teve muito carro legal, muito carro legal mesmo. E então, vai ser mais um carro, mais um carro para ele, para ele poder aproveitar. Espero que seja um carro que ele, ele aproveite bastante, né? Esse detector de radar acaba não parando de fazer barulho. Então, estamos indo para lá, né? Hoje, o dia está, o dia está perfeito, né? Na verdade, nós estávamos pensando até em buscar o carro amanhã. Porque hoje não estava muito fácil da minha agenda e na agenda dele também. Então, mas tivemos que acabar fazendo isso, porque amanhã o dia está com a previsão realmente de chuva quase o dia todo. E é chato, né? Então, você pegar um carro novo, não por pegar a chuva, que aqui ninguém tem essa frescura, sabe? Mas de não poder aproveitar, né? Um carro que vem com pneu semi-pista, né? Quase, né? Semi-pista para você andar na pista. Então, não é ideal você estar pegando estrada e não pode aproveitar, né? Então, simplesmente por isso, aqui, isso é um tranquilo, eu, ele e grande parte dos meus amigos, né? Eles não têm esse problema de usar carro na chuva, de usar o carro milhagem, sabe? Não temos esse problema. Eu acho que, infelizmente, as pessoas hoje em dia estão querendo colocar o carro mais como só investimento e ninguém está querendo mais aproveitar os carros. Não é o meu caso, eu não penso assim. Eu acho que vocês no canal conseguem ver isso, né? Que eu uso todos os meus carros bastante, né? Não tenho esse problema. E eu acho que carro é para isso, né? Para ser usado. E agora, não posso esperar para poder mostrar para vocês o carro. E feliz demais. Faltam palavras, né? Feliz demais por ele, né? Por mais essa conquista. E deixa aqui nos comentários, né? O que vocês estão achando? O que vocês acham? Que carro vocês acham que vai ser? Deixa nos comentários que eu acho que é legal. Eu já cheguei a gravar na garagem dele. Na verdade, esse amigo meu é um no vídeo que eu trouxe trocando o escapamento do GT2 RS. Que na garagem, no caso, naquele momento, ele tinha um GT2 RS, né? Um 991.2. E ele também tinha uma escuderia. Então, uma 430 escuderia. Um carro fenomenal, né? Então, só para dar um pouco de noção dos carros, né? Que ele já teve. Para vocês terem um pouco de como chutar. Eu acabei também comprando um pequeno presente para ele, né? Eu fui na Porsche aqui. Na Porsche aqui do Sul de Orlando. Acabei e comprei. Comprei simplesmente um boné para ele. Que eu achei que foi algo interessante. Eu até fiz um vídeo para vocês no canal. Então, basicamente isso. Agora, vamos lá. E... A casa dele fica uns 25 minutos daqui, né? De onde eu moro, 20, 25 minutos. Então, vamos lá buscá-lo. E quando ele estiver no carro, eu volto com vocês. E outra curiosidade. O carro já vai virar... 33 mil milhas. Olha aqui. Está a prova, né? De que esse carro não foge a regra, né? Um carro que é usado, né? Que é o carro que... É o carro que, na verdade, mais uso da garagem, né? Esse realmente é o meu carro de água. Então, é basicamente isso. Antes de cortar o desse... Achei interessante. Porque, por acaso, eu olhei e estava... Estava no 32 999. Virou 33 mil milhas. Então, eu acho que antes de ir para a casa dele, talvez eu pegue um café. Acho que eu vou pegar um café e depois eu vou lá para a casa dele direto. Então, galera. Agora, no drive-thru do Starbucks. Vamos pegar um café. Eu não sou nem dos maiores fãs do café deles, não. Mas... Eles têm tudo que é lugar. Então, acaba sendo... Acaba sendo prático, né? Então, galera. Agora, com o café na mão, vamos colocar aqui nos porta-copos. Não sei se eu já mostrei para vocês, né? Mas esse porta-copo é fenomenal, né? Eu acho que é o porta-copo que teve mais engenharia envolvida. Foi esse da Porsche, né? Realmente incrível. Ele guarda e ele é completamente ajustável. Então, vamos lá para a casa do meu amigo. E... Volto com vocês quando eu estiver lá. Opa! Logo aqui temos um... Que legal! Temos um RAID. Todo com roda e body kit, né? Então, um carro que ficou bem legal. Então, agora. Volto com vocês quando chegar lá. Então, galera. Já peguei meu amigo. Como é que você está animado? Cara, não consegui nem dormir. Bom. Sexta-feira demais. Já estamos na estrada, né? Estamos na 429 para depois pegar a turnbike, né? Então, aqui. Vou mostrar para vocês o... Aqui, ó. 3.2 milhas. Está de previsão de chegada, ó. 3 e 42 da tarde. São 244 milhas até lá, né? E está dando bastante tempo. Porque provavelmente sexta-feira o trânsito... O dealership fica lá em Coral Gables, né? Então, não é dos melhores trânsitos. Em trânsitos, então, provavelmente deve estar um pouco complicado. Mas, temos o que reclamar, não. Estamos de Turbo S. O dia está bonito. Para pegar um outro carro, reclamar. Está muito bom. Não tem do que falar, não. Então, eu volto com vocês. Provavelmente, eu devo ter que parar ali no... No rest area, né? No primeiro rest area da turnbike. Eu já preciso de gasolina, né? Então, tenho um pouco mais de um quarto. Que não dura muito. Então, vamos lá. Porque não dura nada. Mentira, não. Então, galera. Parei para abastecer aqui o carro. Então, vamos colocar a gasolina. Para não precisar parar até lá. Amigo meu, deu a luva. Porque ele falou para não pegar nisso daqui. Eu sou meio desligado nessas coisas. Mas, eu acho que a luva era da mulher ou do filho dele de 2 anos. Porque é muito pequeno. É. Aí, para quem tem curiosidade, o tanque ainda não estava baixo, não. Mas, estava quase chegando no... Na reserva, né? Então, vamos ver quanto que dá essa brincadeira. O galão aqui está 3,16. O galão são, basicamente, 3,6 litros, né? Cada galão. Então, galera. Quase 40 dólares. Vamos... Vamos agora seguir viagem. Não sei se eu já mostrei para... Eu acho que eu já mostrei para vocês. Mas, olha os detalhes dessa tampa de combustível. Apesar de ser plástico, é um plástico bonito, sabe? É até um opcional. Então, eu não preciso de recibo. Vamos tirar essa luva aqui. Jogar essa luva fora. E está tendo reunião dos policiais aqui. Esses de moto são tão gente finas. Nossa senhora. Como eles são gente finas. Mas, vamos lá. Brincadeiras à parte. Então, galera. Já tem por volta de umas 100 milhas, né? Que nós saímos já de Orlando. Ainda estamos aqui na Turnpike. Como vocês podem ver. O trânsito agora deu uma melhorada. Porque, pô, o trânsito estava... Estava bem chato, né? Como vocês podem ver, ó. Então, tem... Basicamente, chegando na casa do meu amigo. Eu dei uma recetada. Eu acho que foi chegando lá. Eu dei uma recetada no odômetro. Então, já andamos 123 milhas, né? E agora, no GPS. Está dizendo que a gente vai chegar um pouco antes das 6 horas, né? Então, ainda faltam 2 horas. Quase 2 horas e 20. E 138 milhas. Então, só para trazer o update para vocês. Como é que a estrada aqui é super tranquila. Só que acaba sendo... O problema da estrada aqui é que falta um pouco de emoção. Porque você não tem quase curva. Não é sinuosa. Então, é basicamente quase uma reta o tempo todo, sabe? Então, digamos que falta motor nos carros que é tanta reta que parece que não vai terminar. Mas é super bonito. Então, sem que estiver chegando mais perto, eu volto com vocês. Agora, a turnipike tem dessas coisas, né? Eu ando com uma falta de sorte com essa turnipike. Toda vez, toda vez parece que ela para. Não sei o que está acontecendo, mas vamos ver se conseguimos. Vamos jogar aqui para tentar passar esse caminhão. Porque esse caminhão aqui é uma beleza. Estou há 15 minutos atrás desse bonito aqui. E o caminhão de strombo. É, jogando pedra e não dá para fazer nada. Então, vamos lá. Pelo menos abriu o trânsito, que foi a melhor parte. Então, ligar a câmera foi bom, porque eu liguei em abril. Então, agora faltam... Quanto tempo você falou que falta? Uma horinha e 26 minutos. Uma horinha e 26 minutos. Quantas milhas? Deixa eu ver essa promoção aqui. Vamos lá. 73 milhas. Ah, então estamos do lado já. Então, é bom. O dia ainda está... O céu aqui ainda está bom. Vamos lá parar de novo. Não é ruim, não. Não é ruim. É. Não adianta. Estamos precisando de uma Autobahn aqui. É, Holanda, Miami. Mentira não. Essa turn... Porque aqui nós temos duas vias, né? Nós temos a 95, que não é paga. E nós temos a Turnpike, que é paga. Só que a Turnpike, como vocês podem ver, são duas pistas indo, duas voltando a maior parte do tempo. Então, assim, você pega uma galera que anda mais devagar, sabe? Não respeita. Pista da esquerda é pista de ultrapassagem, né? Então, a galera acaba não respeitando. Aí fica essa belezura. Então, faz parte. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, dormir um pouco aqui. Então, é basicamente isso. Vocês podem ver que ali na frente já está dando uma parada. E ainda está relativamente cedo, ó. Quatro e meia da tarde. Então, ainda não está aquele trânsito, né? Aquele trânsito pesado. Mas, vamos aguardar. Mas hoje é sexta-feira. Dia de descer para Miami. É mentira, não. É mentira, não. É... Todo mundo resolveu descer... Descer para Miami. Então, vamos... Nós esperamos chegar o quanto antes, né? Para poder ver a criança. Então, galera. Parando para ir no banheiro. Agora, caramba, eu esqueci a chave. Botei a chave aqui para não ficar no bolso. Então, deixa eu pegar a chave no carro. Então, parada só para ir para o banheiro. Como é que o carro está? Pegamos os bichos aí, ó. Mas faz parte, né? Aquele famoso carro na garagem não faz história. Então, tem que aproveitar mesmo e viajar. Então, vamos lá no banheiro. E faltando agora menos de uma hora. Então, galera. Agora, já chegando em Miami, né? Vocês podem ver que downtown Miami está aqui na frente, né? São esses prédios. Então, ainda temos que... Ainda temos um pouco que agora o trânsito é chato. Porque a entrada ali de Coral Gables é bem chatinho. Mas já é um... Já acaba sendo... Acaba sendo já mais tranquilo. Porque já estamos próximos, né? Vocês já começam a pensar no carro. Aí já dá até uma felicidade boa. E deu para... Na Turnpike estava... Na Turnpike vim mais tranquilo. Uma benteiga aqui. Mas agora aqui, chegando na... Chegando aqui na 95. Ali na Express Lane. Deu para... Dá para dar uma boa... Usada na performance do Turbo S, né? Usar como ele foi... E o Aston Martin Vantage. Usar como foi... Como foi intencionado, né? Então... É sempre bom andar. Até uma felicidade. E o mais incrível desse carro que eu acho é... É a dupla personalidade dele. Porque ele realmente é um carro que... Você... Quando está usando tranquilo, né? Usa o normal, diário. Não está explorando a potência dele. Ele é muito um GT3. 991. Mark I. Branco, né? O freio de metal. Então, você não está usando a potência do carro. O carro não... Não parece ser tão incrível quanto é no lado da performance, né? E quando você explora a performance, o carro realmente é um canhão. Então, vamos lá. Agora, em breve, o GPS está falando para andar 5 milhas, 23 minutos. Só em Miami, né? Então, 5 milhas é vezes 1.6. Nós estamos falando menos de 10 quilômetros, né? Então, algo tranquilo. Mas, está certo, vamos. Não tem problema, não. Então, vamos lá. Galera, estamos quase chegando agora. Agora, o carro aqui começa a ecoar. Mesmo o turbo, sem muito... Está logo ali, já. O turbo dá uma berrada. Então, estamos quase chegando ali, já, no dealership. Só esperar esse sinal, né? Ele vai estar logo... Se não me falem a memória, ele está logo ali à esquerda, né? Vou ver aqui. Estão até me ligando. Aí, dependendo lá, vamos ver. Será que o carro está dentro do showroom? O que está? Deve estar lá na chuva. Então, galera, eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui para vocês. E no próximo vídeo, fiquem ligados. No vídeo de amanhã, nós temos o vídeo pegando o carro. Então, fiquem ligados. Deixem aqui nos comentários para vocês verem. Para vocês verem, não. Para vocês chutarem, né? Que carro que nós estamos indo pegar. Eu acho que pelo boné que eu dei, já conseguimos ver a marca, né? Então, desde já, o meu muito obrigado à audiência a todos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, vamos ver.